Música Fala corredores, tudo bem? Tava com saudade de gravar aqui no nosso estúdio Depois de tantas provas e treinos que nós participamos e eventos externos Voltamos pra casa, ai que beleza E hoje o vídeo é especial Vamos falar sobre os 21K Tameia do Porto Que acontece no dia 21 de maio No região do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro Prova com percurso inédito E nós estaremos lá correndo os 21K Vai correr essa prova? Conhece alguém que vai correr a prova? Fica ligadinho ai e manda pro seu amigo corredor Os detalhes porque é novidade pra todo mundo Então nós temos uma olhada no mapa No site da prova Pra poder passar algumas informações importantes pra vocês Pra mim também, porque pra mim é novidade Que vai correr a prova também juntamente com vocês Beleza? Prova que tem 21K e também o 5K São percursos totalmente diferentes Mas que compreendem a mesma prova, tá certo? Vamos então para as informações? Começando então pela entrega do kit A retirada do kit vai ser na sexta e no sábado Nos dias 19 e 20 Das 10 da manhã às 18 horas No novo hotel Porto Atlântico Que fica na vinda do professor Pereira Reis Número 49 no Santo Cristo E pra chegar mais fácil no novo hotel É pedir VLT descendo na estação Pereira Reis Ou na Aqua Rio Vamos agora pra largada A largada, atenção Teve uma alteração no horário A largada agora passa a ser às 8 horas da manhã E a organização pede que nós atletas Chegamos a partir das 7 Pra ficar mais fácil Com as informações que eles têm que repassar Chegar com tranquilidade E a melhor forma de chegar pra largada No 21K É no VLT Descendo na estação Parada dos Navios E pra quem vai largar no 5K É descendo na estação Parada dos Museus Dê preferência ao VLT O transporte público Porque é uma região muito complexa de parar carro Beleza? Vai ficar mais tranquilo Ficar muito mais fácil pra todo mundo A prova do 5K Vai largar a próxima região da Praça Mauá Então fica ligadinho Acompanha no site Vou deixar o link do site da prova aqui embaixo Tá aparecendo aqui Várias informações da prova estão no site também E sempre vai atualizando Acompanha lá Beleza? Já nós que vamos largar nos 21K Vamos largar na Avenida Venezuela Entre a Praça Mauá e o Aquarrio Um determinado local ali da Avenida Venezuela Então facinho de chegar ali Dá pra chegar até fazer um De repente desce na Praça Mauá Com o transporte que você for E dá um trotezinho ali Até o ponto de largado dos 21K Beleza? Duração das provas A prova de 5K Como é uma região Vai pro outro lado Uma região muito complicada de trânsito Tem duração máxima de uma hora Uma hora pra quem vai correr 5K Tá apertado Dependendo do seu ritmo Mas dá pra correr tranquilo Então é um estímulo Que você dá aquela acelerada Beleza? Já nós que vamos correr os 21K 3 horas e meia de prova O que dá e sobra 3 horas e meia dá com folga Mas também Dá aquela acelerada Pra poder chegar mais tranquilo Aproveitar o percurso da prova Que é praticamente plano Então 3 horas e meia Dá pra você fazer aí em 2 horas e pouquinho Dá aquela apertadinha que dá Vamos então pro percurso da prova Prova dos 21K Tem hidratação em média aí De 3 em 3 km O que é praticamente o padrão das provas Que a gente tá acostumado a correr Na minha opinião Se você vai correr de mochila Ou tá acostumado a correr de mochila Não precisa nessa prova A não ser que você vá pra testar o equipamento Vai usar essa prova como um treino Ah não, vou testar porque eu vou correr a prova De longa distância Quer ver minha mochila como é que tá Caso contrário Não precisa de mochila Tá certo? Tratação de 3 em 3 Tá mais do que o suficiente Vamos largar na Avenida Venezuela Sentido rodoviário Largaremos na Avenida Venezuela E logo em seguida Vamos pegar ali A região ali próximo ao Aquarrio Já a Avenida Binária do Porto Uma avenida totalmente nova Pista plana Bem tranquila Larga Vamos no sentido rodoviária Logo em seguida Passar próximo à cidade do Samba E lá pertinho da rodoviária Fazer um retorno Pra gente pegar a vinda paralela A que a gente tá Que vai ser a Avenida Rodrigues Alves Também outra avenida nova Onde existia antigamente a Perimetral E agora Tem essa via nova Que vai dar Um pouco à frente Mais ou menos no quilômetro 4 da prova No túnel Sim Tem dois túneis nessa prova E o primeiro deles É esse Que nós vamos pegar logo No quilômetro 4 da prova Que é o túnel Prefeito Marcelo Alencar Atenção ao túnel Por quê? Sinal de GPS do relógio Vai sumir Então atenção Para você poder O seu relógio não desligar Quando você entrar no túnel Dá uma olhadinha ali Se ele vai apitar Vai entrar em modo de espera De economia de bateria E logo em seguida Ele pode desligar Então sempre que possível Dá uma olhadinha Mexe para o lado Para o outro nele Para ele não desarmar E segue a vida São mais ou menos 3 quilômetros de túnel Então possivelmente Ele vai desarmar Então fica de olho no relógio Em compensação O túnel tem uma ligeira descida E no final Uma ligeira subida A prova plana Tem só esse ponto de subida Então dá uma segurada Na hora de descer Não solta o corpo Para não Por causa de algum problema Com o joelho Dá uma seguradinha No quilômetro 4 da prova Ainda está em ritmo de aquecimento Não entrou no ritmo ideal da prova Dá uma segurada E lá na frente tem a subidinha Dá uma seguradinha no ritmo Para você poder não sentir a subida E aproveita essa parte do túnel Que se tiver um dia quente Dá aquela respirada Dá aquele refresco para a gente Beleza? Ao sair do túnel Ali próximo Na Praça 15 Vamos seguir sentido Aeroporto Santo Dumont Sim! Passaremos ao lado do aeroporto Se possível com sorte Vamos ver uma decolagem Ou uma aterrissagem Pertinho ali Bacana, né? Mais ou menos No quilômetro 8 Para próximo do 9 Que no 9 Vamos entrar no aterro do Flamengo Quem não conhece o aterro Vai ter oportunidade De correr pela primeira vez E quem conhece Sabe muito bem Que o aterro tem aquelas pistas Extremamente largas Então Fica tranquilo Percurso muito tranquilo Do 9 ao 12 Nós iremos sentido Botafogo E aí É um trecho Que você vai ter Você está acostumado A usar o seu gel Então já vê mais ou menos Ali onde vai ter o posto de água Que deve ser próximo ao 12 Ou no 9 E toma o seu gel De acordo com o seu uso normal Beleza? Nós estaremos na pista De dentro do aterro Que a gente chama de dentro Que é mais próxima ao bairro Porque vai ter um outro evento Acontecendo do outro lado Então a gente vai até A região ali Da enseada de Botafogo Que é o final ali do aterro E voltaremos pelo mesmo local Só vai ter uma divisão de cone Então a gente vai E volta Até o quilômetro 16 Para poder entrar de novo Na região da cidade Pegar ali próximo Ao aeroporto novamente E aí Diferente do que a gente veio Que a gente veio pelo túnel Vamos entrar Na Praça 15 Realmente Passar ali próximo As barcas Terminal de barcas Que vai para a Interói Então é uma oportunidade boa De ver uma região ali De praia Ver o mar Daquela acalmada Daquela respirada Que ela está no quilômetro 17 Para o 18 da prova Já vai estar em fase final De prova Então vai dar aquela relaxada Que já já Vem a pedreira Vamos entrar Logo em seguida Na rua 1º de Março Que é ali próximo Ao Tribunal de Justiça Vai passar em frente A LERJ Que é a Assembleia Legislativa Que no final Da rua 1º de Março Tem o segundo túnel Que é o túnel 450 anos Alusivo ao aniversário Da cidade do Rio de Janeiro Pelos 450 anos Passados recentemente Esse túnel também Tem uma descida E uma subida Mas é um túnel Pouco mais do que 1km Se tiver um dia quente É a hora de dar aquela refrescada Porque está em fase final da prova Ao sair do túnel Tem a subidinha E já vai estar praticamente no KM20 da prova Então o quilômetro final Aquele momento de você Agora é para poder Meu tempo está quase Quero bater meu tempo Então é o momento ideal De você dar o seu máximo Dar aquele sprint Ou fala assim Não, estou com calma Meu tempo está bem Está de acordo E aí só dá aquela relaxada Que logo em seguida Vai passar na porta Ali próximo A região do Aquarrio E fazer a entradinha À esquerda Para vir da Venezuela Para poder já voltar Ao ponto inicial da prova Que é a chegada E aí meu amigo Chegou Faz aquele sorrisão Aquela pose bonita Vai sair bem na foto de chegada Bem Está aí algumas informações Que nós tiramos no site da prova De acordo com o mapa Então sempre que possível Dá uma olhadinha no site da prova Vou deixar de novo o link aqui embaixo Para você poder Uma informação mais recente O Facebook da prova O Instagram da prova Para que não possa ser pego Nenhuma de surpresa Está certo? E no mais Uma boa prova para todos nós Porque a prova é um percurso novo Para todo mundo E ao me ver passando por lá Com a câmera Dá um joinha Manda um alô Quem foi estrear nos 21K Sinaliza para mim Para ele poder trocar aquela ideia Ver como é que foi a estreia Que é um percurso novo para todo mundo Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Não vai correr essa prova Mas conhece alguém que vai Compartilha com ele Para que ele possa ter O máximo de informações possíveis E não ser pego de surpresa Nas provas Que ninguém gosta de ser surpreendido Nas provas, não é? Siga o nosso programa nas mídias sociais Facebook Twitter Instagram Tudo para ficar bem fácil O programa quilometragem E, pô Dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas E organização de prova Quiser que a gente participe das provas Só convidar a gente Tem o nosso e-mail aí embaixo Nossas mídias sociais Só entrar em contato Pra gente poder participar de provas No Brasil inteiro Fazer esse tipo de vídeo de dica Que é importante para todo mundo E aí, ó Só chamar a gente que a gente vai Tá certo? E por falar em Instagram E em redes sociais Tirou a foto? Marca lá a nossa hashtag Programa quilometragem Tudo junto Vamos tentar fazer um mural aí Só com foto dessa prova Que promete ser muito bonita Aí na sexta-feira Logo em seguida da prova Faremos um mural especial da prova Tá certo? E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Para que a gente possa Assim que os vídeos saírem Na segunda-feira, 19h30 Você ser notificado E assistir o vídeo em primeira mão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!